Fala gente, você que vai fazer o concurso da Prefeitura de Crato, independentemente do seu cargo, vem resolver comigo essas questões da Banca SEV, da Universidade Regional do Cariri. Então presta bem atenção que essas questões, elas estão na descrição, o PDF, então você vai baixar, imprimir ou mesmo deixar salvo em PDF, vai ler, resolver. Aí depois que você resolver, você vem aqui nesse vídeo no YouTube, ele vai ficar permanentemente aqui até o dia que o YouTube quiser. Você dá um play e vê as resoluções comentadinhas. Aí se você gostar desse modelo, lembre-se que o professor Adriano, ele tem a plataforma exclusiva só sobre resoluções de questões. Só você me chamar, professor Adriano Silva, aqui no nosso Zap, para que você conheça um pouco mais. Mas se você já for mais esperto para garantir sua vaga, faz um PIX, está aqui o código, está aqui a chave principal do meu PIX, e entre em contato comigo do mesmo jeito, me mandando a foto do comprovante e seu e-mail, para que só assim você tenha a sua vaga garantida, só com resoluções de questões. Porque o nosso curso da plataforma de videoaulas não tem mais nenhuma vaga, tá pessoal? Então não perca essa chance aqui de estar resolvendo questões comigo. Então vamos lá, deixa eu passar para cá, para esse outro lado, para a gente ficar mais visível. Eu vou ler aqui o texto, é um textozinho bem complexo do nosso autor Abdoral Jamacaru. Você já vai começando a se familiarizar com o Allenberg também, vão se familiarizando com o Esperito Celeiro, com os irmãos Anisset. Vão se familiarizando com essa galera, gente, porque a Urca, ela é bem regional mesmo. Ela gosta de cobrar o que é do Cariri. Não é à toa que o Cariri é chamado Celeiro da Cultura. Justamente porque a banca vai priorizar novamente essas pessoas, que assim eu estou mandando vocês tomarem um pouquinho de cuidado, tá bom? Olha só, aqui diz o seguinte, Então aqui você já está vendo que o autor, ele está dando prioridade nesse primeiro momento a quem? A fauna, a flora. Daqui a pouco ele vai dar prioridade à fauna, Ou seja, fauna e flora do que nós temos aqui, que é justamente da Flona, Floresta Nacional do Araripe. Então eu não vou continuar aqui na leitura, porque a gente não vai perder tanto tempo assim. Mas você vai baixar o material de apoio, tá? O PDF aí vai ler direitinho e vai resolver essas questões. Eu já vou aqui direto para o comando. O comando diz o seguinte, ó. Sobre a chapada do Araripe, cantada por Abdoral Jamacaru, a sinala é a alternativa correta. A Urca, ela não tem um padrão, ou melhor, a SEV não tem um padrão ali, dizer assim, ah, ela cobra mais correta do que incorreta. Pelas provas que nós já analisamos, inclusive eu tive a oportunidade de fazer vestibular na Universidade Regional do Cariri, sou formado lá, e a gente já tem uma experiência já um pouquinho, não vou dizer grande, um pouquinho ainda, que a gente sempre está em constante aprendizado, sobre a pegada da cobrança dessa banca. E ela tanto pode cobrar correta como incorreta. Nada aqui impede que ela faça isso. Tudo beleza? Então vamos lá, ó. A letra A diz o seguinte, polarizada pela cidade de Juazeiro do Norte, como o principal centro econômico do Cariri, seu processo de ocupação recente vem sendo marcado por construções que ameaçam cada vez mais sua fauna e flora. Gente, aqui já de cara eu dou o gabarito da questão para vocês, realmente a letra A de aprovação é o gabarito. A nossa Chapada do Araripe, para quem já teve o privilégio de vir por aqui, se está fora e não teve o privilégio de vir, vai fazer o concurso no Crato, quer vir conhecer, quer vir estabelecer vida aqui, saiba que você vai encontrar de cara logo a Chapada do Araripe, que justamente ela é polarizada pela principal cidade. Não só a principal cidade, que compõe, digamos assim, a Chapada, mas é a terceira cidade mais importante economicamente do nosso estado do Ceará, Juazeiro do Norte, tá bom? E Juazeiro do Norte, com esse centro econômico que se irradia nessa cidade, vocês não tenham dúvida, não tenham dúvida que esse processo de ocupação, que não é muito antigo, tá certo? É recente, ele vem sendo marcado por construções, que essas construções, muitas até irregulares, que ameaçam o quê? Essas encostas, essas encostas da Chapada do Araripe, é onde nós encontramos justamente a flora, a Floresta Nacional do Araripe, e isso vem ameaçar quem? A fauna e a flora que ali estão, beleza? Então o gabarito da nossa primeira questão, sem sombra de dúvida, é a letra A de aprovação. Temos mais questão? Temos. Olha só o tamanho do texto. Eu não vou aqui estar perdendo tempo lendo esse texto, porque dá para se resolver as questões da URCA, muitas delas até desnecessariamente ler um texto desse tamanho. Mas você vai ler na hora da sua prova, você vai fazer isso, não vá aqui querer pular o texto, não vá querer dar um desperto, tá bom? Porque lógico e evidente, eu já li o texto, e sei muito bem que o comando da questão não está muito lá sobre a pedida do texto não, não é língua portuguesa, tá? Então eu vou dar uma síntese aqui do texto. O texto vai falar justamente sobre o milagre em Juazeiro, o milagre que se deu aqui no município vizinho do Crato, Juazeiro do Norte. E ele quer a questão correta, de acordo com toda essa história, todo esse fato que você vai ler aqui nessa questão. A alternativa correta, lembrando. A primeira questão, ele vem dizer o seguinte, a Beata Maria de Araújo era uma mulher de posses, olha o que ele diz aqui. Então aqui eu já posso matar essa questão, porque eu sei, para você que está estudando comigo na plataforma, teve o privilégio de estar comigo lá, você sabe que ela não é uma mulher de posses, ela não foi uma mulher de posses, mulher que veio de camadas simples, de camada humilde, nada de posse aqui não, tá certo? Então aqui eu já posso estar excluindo essa questão A. Bora aqui para a letra B. Após ampla investigação, a Diocese de Fortaleza chegou à conclusão de que o milagre era verdadeiro. Gente, a Diocese de Fortaleza, ela chegou à conclusão de que o milagre não era verdadeiro, e era um embuste, tá bom? Então não vá se confundir, não. A Diocese, que está dizendo, de Fortaleza, chegou à conclusão que o milagre era verdadeiro, errado. Então eu já posso cortar e nem vou mais dar crédito à letra B. Letra C. Por ser o único relato de fenômeno extraordinário ocorrido na região, quando ele diz aqui na região, minha gente, ele está justamente colocando até os dias de hoje, até os dias de hoje, até os dias de hoje, professor, sim, até os dias de hoje, esse assunto aqui, tá certo? E não foi o único fenômeno extraordinário que ocorreu na região. Nós temos lá a passagem, para quem estudou comigo, para quem está estudando, que houve um fenômeno aqui no município do Crato. Esse aqui, especificamente, digamos assim, de Maria de Araújo, foi justamente no Juazeiro. Teve também um fenômeno extraordinário aqui do Crato, não vou aqui entrar em detalhes, mas houve aqui, sim, mais um. Então aqui eu já posso estar cortando essa questão. Mas vamos lá que você não está estudando comigo e não saiba qual é esse fenômeno e ainda deixe passar assim, ó, vou deixar passar isso aqui, ó, despercebido. Vamos supor que passou despercebido. Você vai lá e acredita que seja o único. Bora ver se dá para anular essa letra C com as demais informações. O milagre foi desconsiderado e a Beata caiu no ostracismo. A Beata caiu no ostracismo, enquanto o padre Cícero assumiu a condição de padre milagreiro. Pessoal, a gente sabe, sim, que o padre Cícero, ele assumiu a condição por parte, por parte de alguns, como o responsável, né, o milagreiro, digamos assim. Mas nós sabemos que existem divisões. Nós temos pessoas que creem tanto no padre Cícero milagreiro quanto na condição de Maria de Araújo sendo a responsável principal pelo milagre e deixam de lado um pouquinho a figura do padre Cícero. Hoje nós sabemos que isso acontece. Mas só que prestem muito bem atenção quando ele diz aqui, ó, o milagre foi desconsiderado e a Beata caiu no ostracismo. Quando ele pergunta aqui, aliás, quando ele afirma, dizendo que o milagre foi desconsiderado, cuidado, aqui levanta um pouco de dúvida. Por quem que esse milagre foi desconsiderado? Por quem? Foi pela igreja ou foi pela sociedade civil? Ou seja, pelos, digamos, romeiros. Esse milagre foi desconsiderado justamente pela igreja. Aqui ele não deixa bem claro que se foi pela igreja ou se foi pela sociedade civil. Precisaria deixar um pouco mais claro. Se fosse só esses pontos aqui, gente, a gente poderia até imaginar que é uma questão um pouco feia. Mas só que, prestem bem atenção, o fenômeno extraordinário como sendo aqui o único não. Então você juntando um pouquinho de conhecimento daqui, ó, e um pouquinho aqui de dúvida desse desconsiderado. O milagre foi desconsiderado e a Beata caiu no ostracismo. Então você tem que estar um pouquinho mais aprofundando, que eu não vou aprofundar esse assunto aqui. Mas, como eu te falei, só naquele primeiro lá que eu fechei já dá para anular esse quesito C. Bora aqui para o quesito D. Vamos olhar esse quesito D aqui. Deixa eu só apagar aqui, tá, pessoal? O quesito D. O quesito D vem dizer aqui, ó, para alguns pesquisadores mais recentes, Juazeiro do Norte constituiu-se no imaginário coletivo popular como a Nova Jerusalém e seus espaços são assemelhados à cidade sagrada do cristianismo. Enquanto outros procuram dar um maior destaque à Beata Maria de Araújo sem restringir o fato apenas ao fenômeno do Padre Cícero. É o que eu falei agora para você na questão anterior. Nós temos duas correntes, correntes que dão mais um ênfase ao milagre por a Beata Maria de Araújo ou outros ao cidadão, ao Padre Cícero. Então aqui, sem sombra de dúvida, é o nosso gabarito, o gabarito da nossa questão. A professora, o senhor achou que isso aí, que o Padre Juazeiro é comparado aí justamente à cidade sagrada do cristianismo? Sim, os autores dizem isso e é isso que nós iremos seguir, é isso que nós iremos aplicar na hora da nossa prova. Sem mais churumela, sem mais discussão, tá bom? Bora lá descendo, mais uma questão, é a nossa terceira questão de hoje que diz o seguinte, ó, marque a alternativa que indica as principais fontes ou tipos de energias renováveis a curto prazo que são encontradas na Chapada do Araripe. Questão bem light, é uma questão bem segura que você não vai errar. Petróleo, já corta aqui, ó. Eólica, solar e biomassa, aí você vai fazer o que aqui? Marcar a letra B de bola, tá bom? Justamente a letra B de bola, atente-se, a banca pode cobrar bem parecido, não vai cobrar a mesma coisa, mas parecido, quem sabe, né, ela cobra alguma coisa parecida novamente. Bora lá pra mais uma questão, olha a questão, olha o tamanho aqui do capo da questão, isso é típico da banca. Então você vai fazer o que? Vai ler, tá certo? Vai ler, sem preguiça nenhuma, eu já vou dar um pulão bem grande aqui, ó. Assinale a alternativa correta sobre esse textão que vocês, né, vão estar lendo na íntegra. Vamos lá, a letra A diz aqui, ó, apesar do contexto religioso desfavorável no qual o Cícero Romão Batista nasceu por conta de um ambiente que desprezava a igreja católica, não, peraí, gente, o padre Cícero nasceu num ambiente que desprezava a igreja católica, tendo em vista as ações do padre Ibiapina, no Ceará, sua devoção à igreja, desde cedo, se manifestou. Então aqui já está errado, não é isso, gente, quando ele diz aqui, ele quer o item correto, lembrando, tá? Apesar do contexto religioso desfavorável no qual o Cícero Romão Batista nasceu por conta de um ambiente que desprezava a igreja católica, não, de jeito nenhum. Letra B, a letra B vem dizer, ó, a fé de Cícero foi acompanhada pelo seu envolvimento na luta para emancipar crato de juazeiro. Opa, peraí, emancipar crato de juazeiro? Não é o contrário não, professor, emancipar juazeiro de crato? Exatamente, porque se você não sabe, juazeiro era uma parte do crato. Então aqui já posso também excluir esse quesito B da nossa terceira, da nossa quarta questão, tá certo? Vamos para o quesito C aqui, ó. As ordenações de Cícero Romão Batista ocorreram numa época de modificações bastante significativas na igreja católica, chamada de romanização, o que gerou, por exemplo, a fundação de diversos seminários como o da Prainha, no qual Cícero se formou, para gerar sacerdotes que respeitassem a hierarquia eclesiástica. O principal fundamento da igreja é justamente isso aqui, gente. Então isso aqui tudo está correto. O gabarito dessa questão, o quarto é a letra C de casa. Vamos aqui para mais uma. Essa quinta, ela é bem interessante, bem interessante mesmo, já mexe um pouco mais com geografia, né? Com base no gráfico abaixo, referente à mortalidade infantil no Ceará, podemos afirmar aqui, aí está aqui o gráfico, você vai dar uma olhada bem, né? A vista do professor, já não deixa o professor ver esse gráfico como você que está aí do outro lado acompanhando. Quanto a esse gráfico aqui, pare no vídeo, ou então baixe o material de apoio e vamos lá. O gabarito dessa questão, pessoal, é a letra C de casa, tá bom? O Ceará, mesmo com o avanço no processo de urbanização e industrialização, continua sendo um Estado com muitas injustiças e desigualdades sociais em virtude de suas prioridades econômicas e das condições de pobreza de amplas parcelas da população, refletido nos indicadores sociais e vitais relativos à mortalidade infantil, analfabetismo, subnutrição e expectativa de vida, tá certo? É o que nós podemos afirmar de acordo com esse gráfico. Temos mais uma questão, a penúltima, a antepenúltima, a penúltima de hoje, vamos ver aqui, né? A Chapada do Araripe é um divisor de água dos rios. Gente, a Chapada do Araripe é um divisor de água de quais rios? Rio Jaguaribe, Parnaíbe e São Francisco? Na testa, na cara, Jaguaribe, Parnaíbe e São Francisco. Não tem nem dúvida de marcar essa questão. Agora sim, vamos para a nossa última. Observe no desenho abaixo o deslocamento de três andarilhos que sai da cidade de Crato com destinos diferentes. Tá aqui a cidade de Crato bem no centro, né? E sai três andarilhos com destinos diferentes. Aí você vai olhar aqui, ó. Abaixo identifica a alternativa que traz a direção correta seguida pelos andarilhos. E pra te ajudar, tem até aqui a Rosa dos Ventos, aqui em cima, né? Já pra te ajudar. Então, olhando para a Rosa dos Ventos e o município do Crato, você ligando seu GPS, sua bússola na cabeça, você vai saber que o gabarito da questão é a letra E de escola. O que sai de Crato para Brejo Santos seguiu para Sudoeste. É o único quesito correto. O que sai de Crato para Brejo Santos seguiu para Sudoeste. Tá aqui, Crato, né? Destino Brejo Santos, só você enxergar no monitor ou no seu PDF. Tá ótimo? É isso, gente. Batemos aqui sete questões. Essas questões, elas estão sendo comentadas bem mais a fundo e muito mais questões lá na nossa plataforma só de resoluções e questões. Novamente, eu saliento para vocês. Se vocês quiserem participar dessa plataforma, é só vocês estarem chamando o professor Adriano no Zap ou então, se você já quiser ser aquele mais avexadinho, garantir sua vaga lá, faz um Pix e me retorna com a foto do comprovante do seu e-mail para me pôr na plataforma só de resoluções exclusivas urca para esse concurso que você vai lá e vai trilhar e vai buscar a sua vaga. Forte abraço, contem sempre com o canal Historiografando. Até o próximo encontro.